Eles sempre são muito focados, é bom isso aí. Eles sempre honram a camisa. Apontado pelos torcedores como um dos melhores em campo, Massu comemorou o bom desempenho da equipe. É, tudo isso é fruto de treino, né? Um pouco de sorte também, mas treino também conta bastante. A gente conseguiu executar o plano de jogo que vinha sendo trabalhado durante a semana e para a preparação desse último jogo da fase da temporada regular. Esse ano dá para levar o campeonato? O que você já observa do desempenho das outras equipes? Diferente dos outros anos que a gente vem competindo, eu senti a equipe muito mais estruturada e confiante no esquema de jogo que a gente tem implementado esse ano. E sim, é possível, sim. A gente conseguiu o bicampeonato nacional. Com o resultado deste domingo, o Espectro joga as duas primeiras rodadas do playoff em casa e segue bem confiante na luta pela conquista do campeonato. Independente de estar classificado ou não, a nossa filosofia é sempre fazer o melhor. A gente nunca entra contra um adversário para jogar menos do que o nosso melhor porque também a gente considera uma ofensa para eles. Próximo jogo será no dia 14, na semifinal do Nordeste. Gente, o Tropa Campina acabou perdendo por 63 a 0. Acabou sendo rebaixado e o próximo ano não joga nessa competição. E olha, ontem a gente ficou devendo, né? Entrevista... A CIDADE NO BRASIL